Você tá percebendo a quantidade enorme, você tá no vídeo, viu, Mr. Fran? Você tá percebendo a quantidade enorme de crianças nos semáforos dos mais diferentes vendendo doce, vendendo salgado, pano... Muitas crianças, viu, Pop? E até é questionado isso porque, ah, mas criança tem que trabalhar aí desde cedo. Mas nessas condições que o Francial e a equipe localizou ontem à noite, não é por aí, não. Mr. Fran, eu fiz a provocação com o Arthur, essa ação que você narrou com a GM, com a Guarda Municipal, se deu em Vazia Grande, mas é algo que tem acontecido muito nos semáforos em Cuiabá. De longe você já visualiza algumas crianças sozinhas, mas se você der uma geral, você vai ver uns adultos que nos faz pensar serem os pais, ou os responsáveis, embaixo de uma árvore, só espiando a gurizada vender determinados produtos. Essa ação que o comandante já colocou imagens na tela, nós estamos percebendo o momento em que o GM, ou alguns homens da Guarda Municipal, chegam até uma residência. Eu queria que você adiantasse um pouco mais e eu e o Arthur vamos apertar o play aqui no estúdio. Por favor, Mr. Fran. Pop, voltamos ao vivo para falar dessa situação complicada. Antes de nós resumirmos aqui o que aconteceu, no momento que nós estávamos com a Guarda Municipal e com o Conselho Tutelar, fazendo a entrega, ou melhor dizendo, devolvendo ao seio familiar, a terceira criança de 13 anos de idade, chegou um jovem, aproximadamente 17, 18 anos, e falou assim para a nossa equipe, é, vocês não sabem o que acontece, pega para criar vocês esta criança, falou assim para mim. Aí fica a pergunta, Pop, como um pai e uma mãe conseguem dormir com uma criança, com o seu filho, brincando na rua 10, 11 horas, meia noite. Tudo aconteceu na região do Jardim Potiguar, zero quilômetro, drogas, prostituição, rola solto naquele local. A nossa equipe chegou ali em um posto de combustível, se reunimos com a Guarda Municipal, Laurindo e Plínio, ficamos ali até a chegada do Conselho Tutelar, Pop. Saímos da região do zero, se deslocamos para o bairro Nova Canaã, em Cuiabá. Eu contei, Pop, no GPS, aproximadamente 17 quilômetros de distância, três crianças, 10, 12 e 13 anos de idade. A primeira casa que nós fomos, os avós cuidam do menino. A segunda casa, o pai, já idoso, estava dormindo. E o que chama a atenção é que eu, entrevistando ele, perguntei para ele, o senhor estava dormindo? Ele falou, é, eu estava dormindo. E o meu filho falou que estava brincando na rua. Pelo amor de Deus, Pop, já era uma hora da manhã, a criança brincando na rua e o pai conseguindo dormir. Eu tenho cinco crianças, entre elas um filho de nove, uma menina de nove. O Marquinhos tem filhos, 12, 13, 14 anos. E aí, como que dorme? Para você que está em casa, a Guarda Municipal está certa ou está errada? O Conselho Tutelar está certo ou está errado? Fica aí, essa é a indagação para você. Eu quero estender essa pergunta que o Mr. Fran fez para a audiência e o Zap está na tela. Aí, ao final dessa matéria, nós vamos repercutir a opinião em tudo que foi exibido até aqui. E o mais certo disso que vai acontecer é o seguinte, é o Franciel, a nossa equipe, receber um processo porque noticiamos esse fato. Infelizmente, nós... Nós acompanhamos uma ação da Guarda Municipal. Mas, infelizmente, é assim que vai funcionar, Pop. Infelizmente, nós que estamos errados aqui, não é o pai, não é o avô. É assim. Nós noticiamos... Eu já vou dar play, comanda. Só para fechar o raciocínio, nós noticiamos ontem... Pois é. O avô acorrentou o neto de 8 anos porque o neto estava praticando furtos, mas não é porque menor não pratica isso, menor pratica infração. Isso. Então, o menor tinha praticado uma infração e os populares queriam matar o guri. O que o avô fez? Acorrentou ele. Acorrentou. Então, o avô vai ser preso? Play Nerds. Brasil. A nossa equipe de reportagem está em Várzea Grande. Logo à frente, uma viatura da Guarda Municipal. Guarda Municipal Plínio e Guarda Municipal Laurindo. A informação que a nossa equipe recebeu é que três menores de idade estavam aqui próximo à região do zero quilômetro. Um deles tem 11 anos de idade e estavam vendendo bala, Pop. Mas o pior dessa história é que os três menores são moradores do Parque Canaã, ou melhor dizendo, Jardim Canaã, em Cuiabá, ali na região do Dr. Fábio. A nossa equipe de reportagem está acompanhando, neste momento, a Guarda Municipal. Atrás do nosso veículo está o Conselho Tutelar. Estamos se deslocando para Cuiabá. Vamos entregar as crianças para os pais. Infelizmente, a realidade das nossas crianças. Pop, neste momento, nós chegamos aqui na região do bairro Nova Canaã, em Cuiabá. Estamos aqui na casa da avó de um dos adolescentes. Pop, neste momento, a criança vai entrar no interior da casa. A avó está recebendo ele. E dá para ver que ele está nervoso com a avó. A avó muito preocupada. Tem ainda mais duas crianças para ser levada para as residências. Infelizmente, uma situação complicada, onde três crianças estavam na região do zero quilômetro, em Várzea Grande. E eles moram aqui, na região do bairro Nova Canaã, em Cuiabá. Pop, chegamos em outra residência de uma das crianças, Pop. Nós estamos acompanhando a Guarda Municipal e o Conselho Tutelar. Você acompanha neste momento, está ali a criança. A equipe da Guarda Municipal bateu palma para ver se o pai ou a mãe saem para fora. Infelizmente, uma situação complicada, onde a nossa equipe registra crianças que saem daqui da região do Nova Canaã e deslocam para a Várzea Grande. Uma situação complicada, chata. Mas, infelizmente, a realidade dos fatos e a nossa equipe registrando nas imagens do Maicon Xavier. O seu filho tem quantos anos? Está com 12. Doze anos. O menino falou que é dez. E ele saiu para a rua assim como o senhor não sabe? Como que fica a situação? Ele sai, diz que vai sair para vender em balinha. Vender balinha. E o senhor autoriza? Eu não, eu não autorizo. Ele que falou para mim que sai vender balinha, né? Mas eu falo, não vai, meu filho. Fica em casa. Isso aí é perigoso você andar na rua. E não tem necessidade de vender balinha. Eu sou aposentado, graças a Deus, para a gente viver, dá. Agora eu vou só aconselhar ele mais, porque aconteceu isso que pegaram. Ele está não pegando nunca mais, né? Tentar botar isso na mente dele para ele ficar em casa, ir para o colégio direitinho, vir para casa. Eu mexo com a geladeira, aquela barralpa, por que o senhor está andando para lá, guri? Deixa eu falar para o senhor. Então, o papel da guarda municipal não resume somente em combater a criminalidade, e sim fazer a parte que nos obriga a fazer, que é proteger o cidadão e principalmente as crianças que se encontram em estado de vulnerabilidade pelo município. Tá aí, Pop. O último sendo entregue neste momento. Criançadas soltas pela rua. Agora já são uma hora da madrugada. E a nossa equipe aqui no bairro Nova Canã, em Cuiabá. Seu José, o senhor como pai, o senhor aconselha, orienta, trabalha aí o dia inteiro, né? Talvez já tentou ensinar ele essa profissão do senhor aí, mas é complicado, né? Criançada é complicada, né? Ele está com quantos anos hoje? Eu tenho 14. 14 anos? 15. O senhor não fazia ideia que ele tinha pegado as balas, os ralos e ido para Varzegrande? Estava aqui brincando. Eu estava brincando aqui na frente, eu vi que aqueles guris dali, eu falei, arrozinho, vou deitar, eu estava aqui na perna machucada, negócio de moto aí, ó. Aí estava o negócio ali, eu estava arrumando uma geladeira ali, um gelador. E agora aparece ele aí. Rapaz do céu. Vamos conversar com o rapaz do conselho. Fala pra gente o trabalho do senhor sendo realizado. Difícil, né? Criançada, ao invés de estar ali estudando, aprendendo com o pai e com a mãe, andando nessa hora da noite, infelizmente, né? É, infelizmente, é isso que acontece aí, as crianças estão muito ociosas aí, talvez por falta de orientações, né? E o conselho está aí para proteger os seus direitos, tá? Tanto da criança quanto do adolescente. E fomos acionados pela equipe da Guarda Municipal e estamos aqui para fazer a última entrega da criança. Exatamente, hoje, em rondas para a região do 0KM, deparamos com três crianças, né? E achamos estranho aquele comportamento. E ao abordá-los, os mesmos alegavam que estariam vendendo balinha. E ao perguntar sobre os familiares, percebemos de imediato que se tratava de uma desagregação familiar. Imediatamente, acionamos o conselho tutelar, né? E por orientação até do próprio conselho, já efetivamos a devida entrega aos seus responsáveis, né? E o qual foi qualificado para as vós, para os pais, né? E assim é o trabalho da Guarda, né? E do conselho, nós temos essa preocupação perante essas crianças que vivem em estado de vulnerabilidade aí. E expostas, né? Até a criminalidade do dia a dia na rua aí, que não é salutar, né? Para o bom andamento de uma família, né? Dando as imagens, Maicon Xavier, apoio técnico da Maceno, Francia Almeida, para o programa do POP. Vamos conversar na moral, tá? A gente aqui, eu tenho o hábito de conversar com a senhora e com o senhor com muito respeito. Eu sempre peço a Deus que coloque um filtro do cérebro para a boca para que eu não possa desconstruir ninguém e piorar a vida de ninguém, pior do que ela já está. Você pode até ter uma opinião formada e dizer, POP, Arthur, por isso que é uma fábrica de fazer gurizada virar bandido, deixa a gurizada trabalhar. Não pode, é lei. Não fui eu e o Arthur quem criamos essa lei. E lei tem que obedecer. Não pode. Principalmente no período noturno. Principalmente uma da manhã. Não fui eu. Um local que estava no zero. Não fui eu que... É. Esse local onde eles estavam é um local... O maior respeito quem mora no Jardim Potiguar. Essa região do zero é o lugar que mais aparece em programa policial. Eu vou respeitar as crianças que estão perto da senhora. Uma semana sim, a outra semana também tem matéria policial na região do zero. Com garotas de programa, com o que a senhora pensar? Com o que a senhora pensar? Um guri de 14 anos, o outro de 11 anos de idade estava lá. POP, mas estava trabalhando. Não pode. Não fui eu e o Arthur quem criamos essa lei. Eu quero dar parabéns ao que a Guarda Municipal faz em Varzé Grande. E quando eu dou parabéns, eu não tenho nenhum parente lá. Eu não estou falando isso para ser legal com eles. A Guarda Municipal foi criada para dar vigilância no patrimônio público. E faz além disso. Olha o que a Guarda Municipal faz e fez em Varzé Grande. Pegou a gurizada meia-noite e meia, uma da manhã, junto com o conselho tutelar. Foi em casa por casa. Não vou entrar no mérito de como criar filho, porque tomara Deus que eu esteja criando as minhas bem. Porque o pai apareceu dormindo, não sei se o pai toma remédio, se estava trabalhando, está cansado. Não vou tirar a conclusão. Ou se o filho estava em casa e saiu quando ele dormia. Apareceu ele ali no portão surpreso. O filho, 14 anos de idade, estava vendendo bala na madrugada. Não vou entrar nisso aí. Pedimos a opinião. Sabe por quê? Sim. Porque daqui a pouco, eu vou falar do Senai de curso técnico, a última semana, para a gurizada a partir de 16 anos de idade. Olha a diferença. E é sério. E é outro patamar. Eu estou falando de Senai. Então, nós estamos falando aqui de uma gurizada que está... Pô, mas vai virar bandido. Tem que deixar trabalhar. É a gente que deixa? Não, não é assim. Então, o melhor que a minha opinião e a sua, é a opinião do povo. Sim. Deixa o povo falar. Vai, por favor. Bom dia, Pop. Bom dia, tripulação. Eu tenho cinco filhos. Duas neném e três já. O meu adolescente tem 14 anos. Tem um guri de 10 e uma menina que vai fazer 12. Eles saem de manhã para vender refresquinho na rua e, à tarde, vão para a escola. Isso é uma... Não sei se é pouca vergonha, se é irresponsabilidade dos pais. Meus filhos, nove horas da noite, eu andei de casa. Só saem para brincar na rua quando eu estou com o olho neles. Porque o mundo hoje está muito perigoso, está muito... Ah, eu não sei. Fiquei até com dor de cabeça aqui agora, vendo. Uma hora da manhã, essas crianças na rua. É, uma... Eu quero só acrescentar. Perdão, Miguel. Eu quero só acrescentar. O nosso papel aqui é provocar, tá, dona? A criançada estava na rua e um dos pais estava dormindo. E não que há problema em estar dormindo. Nenhum, nenhum. É porque é o seguinte, nós somos de uma época que mamãe só dormia quando o último filho chegava em casa. E trancava a porta e escondia a chave ainda. Nós somos de uma época que mamãe, quando a gente voltava, você falava, mamãe, você não dormiu. Mamãe falava, você não chegou, como que eu vou dormir? Exatamente. A gente é de uma época que mamãe só dormia quando o último filho chegava. E cheirava a boca ainda para ver se bebeu uma cerveja. Guri, você está fumando? Não, mamãe, eu fui numa boate e lá o pessoal fuma. Hum, você está com um cheiro esquisito, Guri. Nós mostramos numa matéria e o pai estava dormindo. Pó, você está fazendo um mau juízo. Não, estou dando exemplo de como a nossa criação, eu não estou tão velho, estou com 47. Sou um cuiabano, nascido no Hospital Geral. Deixa o povo falar, vamos lá, vamos lá. Estou assistindo essa reportagem aqui. Deixa eu falar para você. O Conselho Pontelar também tem que fazer uma operação junto com a Guarda Municipal aí, com esses venezuelanos que ficam aí nos semáforos pedindo dinheiro, com as crianças no colo. É o dia todo com aquelas crianças no colo, você está entendendo? Isso também não podia acontecer não, porque eles acabam usando essas crianças para sensibilizar as pessoas que passam ali para ganhar dinheiro. Isso também não podia acontecer, pô. Igual essas crianças vendendo balinha na rua de noite aí é um perigo, mas também tinha que ver esse pessoal que fica ali também usando os próprios filhos para ganhar dinheiro. Eu tenho um comentário a fazer para o senhor, fica assistindo a gente. Esse danado chamado Arthur Garcia, não o Aguiar lá do Big Brother, é esse. Ele está produzindo uma matéria e ontem ele deu um flagrante, uma família inteira, mas eu não vou me prolongar porque aí eu estrago o material investigativo que o Arthur está produzindo.